Música Pelo fato de eu me prevenir e a minha descoberta ter sido bem precoce, a caminhada foi mais fácil. Tanto que eu não precisei retirar a mama, a minha cicatriz é muito pequena por conta disso. E hoje a gente veio aqui para mostrar para vocês, para informar para vocês que o mais importante nisso é a prevenção. Vá para o seu médico, procura o seu médico, faça seus exames, que a diferença é muito grande. Além do movimento, da caminhada, da praça, está toda mobilizada para as mulheres, foi feita uma campanha de políticas públicas voltadas para o câncer. E isso é fundamental para a prevenção. A diferença de mama, como todo câncer, são modificações da célula da glândula mamária. E ela é, hoje, o que mais mata e o que mais acomete em termos de incidência a mulher. O que a gente procura é fazer o diagnóstico precoce através da mamografia. Nós conseguimos mais de 80% de cura. Então, a melhor prevenção do câncer de mama é a mamografia, é procurar o seu ginecologista e exigir dele que as mamas sejam examinadas. Toda mulher precisa estar atenta para prevenir esse tipo de doença que é simples de resolver se for detectado logo no início. Então, é isso que a gente quer, alertar todas as mulheres para estar bem atentas, fazendo os exames, fazendo todo tipo de prevenção possível para que a gente possa evitar todo o transtorno que é a gente ter essa doença desenvolvida e não conseguir pegar tempo de tratar e curar. Prefeitura de Nova Iguaçu. Faz pela cidade. Faz por você.